Opa, 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 você é novo por aqui? Então já deixa seu like aí e se inscreve no canal para fortalecer a nossa comunidade teórica. E salve, salve rapaziada hard! Antes de começar o vídeo só quero agradecer a todo mundo que está deixando o like e se inscrevendo no canal. Daqui a pouco estamos com 6k graças a você que está compartilhando esse vídeo. E já que você está compartilhando, por favor, nesse vídeo agora dá o seu like, se inscreve aí no canal para fortalecer a nossa comunidade teórica. Bom, o que eu vim fazer aqui no vídeo? Vim pedir algumas perguntas de vocês, se vocês têm algumas perguntas, algumas dúvidas. Se vocês quiserem mandar, eu posso acabar respondendo. Lógico que são muitas perguntas, eu vou separar as mais legais, as mais interessantes para responder. Lógico, é muitas. Mas eu quero responder, fazer um especial de 6k. Vai ter muitas coisas quando a gente estiver crescendo, chegando para 7k, 8k, por aí. Como eu disse, vai ter muita coisa que eu fechei parceria. Já fechei parceria com canais de raps, canais de dublagens. Mano, espera. Por favor, espera. Vai ter muita, muita coisa nesse canal. Então, para você aí que está pensando que aqui é um canalzinho teórico, que só fica fazendo vídeo de DXD. Esquece, esquece isso. Entendeu? Porque esse canal aqui vai ter muita coisa. Vai ter Rap Geek, vai ter dublagem, vai ter animação das teorias. Isso aqui é oficial, entendeu? Vai ter o mangá que eu estou fazendo agora, da Garota da Morte. Mas isso eu vou lançar só quando a gente alcançar 10k, para começar a vender esse novo projeto que eu estou trabalhando desde o começo do canal. Eu quero que vocês apoiem. Mas, por enquanto, eu só quero algumas perguntas de vocês. Se vocês mandarem algumas perguntas boas, por favor, não fica mandando teorias por enquanto, porque estamos com bastante. Vamos terminar essa. Depois eu solto na aba comunidade algumas teorias que vocês querem. Pode ser de desenho, pode ser de séries, de animes. A gente faz. Aqui o canal é de vocês. Só mandar que aqui o Hard vai fazer. Então, a gente também... Eu estava pensando em fazer lives com vocês. Mas também a Tia Chelsea vai participar, para vocês verem o rosto dela, a voz dela, entendeu? Já que quando ela conseguir um K, ela falou que vai começar a fazer vídeo com a voz dela. Porque eu também estou incentivando ela. E também a gente vai ensinar você a editar, a ensinar você a fazer boas Thumbs nas lives. Então é isso, pessoal. Esse foi o vídeo. Dá o like aí e se inscreve, que a gente manda uma lole para vocês. É nóis. E até o próximo vídeo. Daqui, do canal do Play Nerd Hard. Tamo junto.